Bom dia, bom dia queridos, segunda-feira 27, 7 e 28, me dirigindo Alcaramuru, ração, mantimento, bora, via sacra, siga meus bons, vamos que vamos galera Já vou indo dando o parecer aqui para vocês Já aqui de arrancado já posso dizer que As coisas Estão se mantendo aqui, vamos ver a régua Tem um vento, tá, um vento bem Aqui ó, vamos lá régua, bom dia Daiane 2,76, 2,78, conforme a mareta vai a 2,80 Régua ferindo então 2,76 Esse é o vento que a gente teme ó, pela mareta ali no rio Ah, vai ser loucura a saída aí As plaquinhas aqui ó, vão se mantendo ó Graças a Deus não tá chovendo Tá, tava chovendo a hora que eu tava vindo pra cá e pra cá Mas agora parou O vento As ganhas Só porque eu falei começou a chover Olha aí como tá entrando vento O 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 vento Vamos meter, vamos embora Vamos comigo Algumas nuvens mais escuras Uma garoazinha Vamos lá, vamos lá dar comida para os bichos Pirata E tantos outros Não sei se eu não vou posar hoje aqui no Arambaré Vou ver se eu tenho vela lá em casa Vou fazer um mini rancho Daqui a pouco ali do outro lado Vou me aventurar por aqui hoje Tchau 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 Primeira parada aqui Primeira parada aqui Primeira parada aqui A galinha aquela que tava lá Que eu queria salvar E essa branca aqui Aquela bandida ali Aquela ali que andava lá em cima Das gaiolas lá dos troços Muito louca Aí vamos que vamos A entrada aqui Bom dia Tô ao vivo aqui Viu? Como é que tu tá as coisas aí? Tá melhor? Mais ou menos também Tava onde tava bem né Hoje Entrou esse vento aí E essa chuva Tô complicado Já deu o ar Já dei Já dei Tá Tá É o milho eu já não tenho que pegar Mas eu dei a ração ali pra ela Ali pra as galinhas ali Dar uma beliscada Fazer uma subidinha Com essa função do vento né Tu tá bem? Tá tudo bem pra lá? Tudo bem graças a Deus Então Tinha água na garagem ó Agora já veio de novo Que loucura Que loucura Diz que foi umas comportas que abriram Não foi? Não, não Vem do arroio Do arroio mesmo Deu reflexo da chuva então Diz que choveu muito lá na serra Boa Irmão Bom dia pra ti viu Igualmente Tá Nós tamo na cruzada aí Qualquer coisa Me prende o grito Então Esse é o menino ali Da Vidrolux É outro que não Arredor daqui Nós vamos indo aqui ó Cantão Esse é o vento sul mesmo né Esse não tem gregre pra dizer Gregório Esse é o vento que Que a gente se pega Irritado Não sabe por que Não é aquele vento Que tira a gente da Vai mexendo Com o psicológico Da gente né Não vendo o que Como vocês podem ver Olha o ruído dele ó Beleza turma Pra quem tá chegando agora A régua tá 2,76 Essa Alta aí é Derivada de chuvas De águas Que vem lá de cima E o vento E o vento esse Faz com que a gente Ache que tá Muito mais cheio né Olha aqui pra vocês Vê ó Ó a cabeça do Do Buda Ontem tava O Cacuruto Todo pra rua Hoje já tá Tapado aqui ó E aí Marcito Beleza irmão Eu vi os gatos ali Tá tudo bem Vou rodar junto Porque eu tô com Minhas mãos ocupadas Mas essa Esses primeiros bichos Tá lá o pote Tô passando Com água na cintura Que aqui é Esse lugar aqui É um lugar que Que tem a água Mais funda Correnteza Vento contra Uma chuva Meluda Tem bastante areia No fundo aqui No costado Da esquerda Perto do Do cordão Da calçada né Já tem um Acúmulo de areia Sinto no meu Os pés Ela aqui Essa rua Que é uma rua De calçamento Irregular né Naquele crespo ali É o banco de areia A janela ali Do crepe Tá se manteve Tá meio tijolo Subiu Meio carreiro de tijolo Mas é Essa mudança Do 2,72 Pro 2,76 É essa Essa alta aí Mesmo que teve Tá no Caramuru Márcio Ontem eu Ontem eu passei Lá na tua casa Lá Já tem Não tem mais água No pátio Tá tudo certo Tá beleza Não Show de bola Irmão Boa Comida pros bichos Aqui Tá ajeitada Na casa A piscina Tá salva Aqui É outro termômetro Que a gente tem Agora tem entrada Esse vento Esse vento Faz porque as águas Vêm pras margens Né É o vento O sul Então Tá ali A piscina Da menina Embora Esteja esse vento Entrando Nós estamos salvos Aqui Já vou atravessar A rua Aqui Muita areia Muita areia Vamos lá Vou explicar Explicar pra vocês Como é que é o vento O vento é assim Ontem tudo tapado Hoje ele tá comendo Aqui A lagoa Incansavelmente Vem minando As coisas Vem batendo Vem batendo 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 Levando tudo Arraso Vem batendo Vem batendo Vem Vem− Vem batendo Vem batendo Vem batendo Vamo que vamo, vamo que vamo. Zibislantia. Graças a Deus aqui são protegidas as casas, ela teria que subir tudo isso aqui pra chegar nas casas de novo, então tem uma faixa de terra aí de 10 metros, então deixa vir o vento, deixa ventar, deixa ela bater, o que ela tinha pra arrebentar, ela já arrebentou, aonde ela tinha que invadir, ela já invadiu, então deixa ela agora trabalhar. Olha que loucura! Eu vou pela beira aqui mas depois eu volto por um caminho alternativo daí. Já vou voltar sem essa roupa de borracha, tá cheia d'água. Isso aqui é só pra deixar a mãe da gente contente. Ah, tá protegido. Ah, tô. Mas aí pelo menos ela fica tranquila. Né Dona Celina? Não sai com essa roupa aqui, tô frito. A banha é bem quente. Bora! A gente continua vendo os cacurutos ali da plataforma. Cruz! Agora aqui tá... Aqui tá massa. Meu Deus, eu levo! Vamos que vamos, vamos que vamos! Vamos lá! Olha aí! Olha o tamanho da onda! Olha aí! Boa de farol! Boa de farol! Seu Sérgio! Bom, voltamos aqui. Já passei aquelas maretas ali. Nós estamos de volta, tudo certinho. Vamos que vamos! Vamos ver aquelas águas ali na frente da casa do Marciano. Vamos ver como é que tá. Então segunda-feira, 27. Já estamos começando a semana aí. A mil grau. Que força d'água nas botas. Olha aqui a água aqui, gente. Ah, que beleza, Jesus! Meu Deus do céu! Esse aqui é um dos pontos que a gente cuida muito. Essa água aqui é a água que vem dos ralos, né? Do esgoto das bocas de lobo, que o arroio mesmo empurra pra fora, né? Aqui, ó. Que beleza! Isso aqui era água ontem. Ali na frente baixou, ó. Que beleza! Que beleza! Que beleza! Vamos! Vamos aqui! Pirata não tá aqui. Vamos ver se o gatinho tá aqui agora aqui nessa casa. pra deixar o comida pra ele ali mais pra frente. Não. Não tá aqui hoje. Vadim aqui Fuiu... Veim! Fuiu... Para onde é que tá! Hum? Fuiu... Fuiu... Cadê? Hein? Ai, tá aqui. Vem aqui então. Vamos. Vem aqui. Cadê a guria? Hã? Vem aqui. Vamos que eu vou te dar papá. Tamo aqui, ó. Vamos acabar aqui. Já botei comidinha. Vai, papá. Bora. Eu vou te levar comigo, lá com meus sete gatos. Pode ficar, pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Vai, 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 vai. Não, não, não. Puta merda. Não pode ir junto comigo. Ah, gato, não deu papo. Vambora. Fica, fica. 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 Meu Deus do céu. Mais uma lá pra casa. Aí não, né? É da Daiane essa gata. Tadinho. A gente já não tinha tanta, muita gente aqui nessa minha rua, né? É eu, a Daiane, Marciano, Tuca, Luisa, Abel, Astor. E mais um juliano lá da esquina. Bá, já era uma meia dúzia de gato pingado agora. Isso aqui é cine de terror. Mas, a gente não pode dar as costas pra esses bichinhos. Agora eu vou filmar lá beira da praia. Vamos ver como é que tá a situação aqui na frente de casa. Coqueirinho lá tá lá ainda. Coisa de louco. Tô chegando aqui na minha casa. Vou deixar os apetrechos aqui. Vou lá. Ó. A lagoa essa noite não varou pra estrada porque tá seco, ó. Tá? Então, ela não teve chance, né? De força pra varar e vir pra cá. Parte da minha casa seco. Graças a Deus. Quer dizer, então, que foi tudo tranquilinho. Aí. Olha o tamanho da onda lá. O resto aqui da minha vizinhança, aqui na turma aqui, tá? Tudo sob controle. A onda tá batendo, tá vindo, mas não é o suficiente pra fazer o rebuliço, tá? Então, ó. Tá tudo certo. Olha a onda. Olha o tamanho. O processo é esse aí mesmo, tá? Temos que deixar ventar, vinhonda, que a nossa orla aqui tá protegida. Nossas casas aqui, tá bom? Uma notícia boa, apesar desse vento aí. Esse vento, outra vez que teve aí, me baixou 16 centímetros na lagoa. Então, deixa vir. Que a gente vai tirar de letra. Tá, queridos? Então, um resumo aí do que a gente viu. O vento é o vento de média forte, vindo de frente, vindo lá do mar, lá de Rio Grande, vindo de Tavares, vindo do outro lado da lagoa, em direção a Arambaré. O vento que tá tocando as águas pra costa. Ele não interfere muito no... Não é o melhor vento. Mas ele não nos prejudica no sentido de escoar as águas. Tá? A régua lá medida o 2,76. Então, a gente só agradece aí. Tá bom? Podia tá pior aí. Mas, graças a Deus, tá tudo certo. Um beijo a todos aí. Fiquem com Deus. E se der pra mim voltar, vou voltar. Tá? Com mais informações. Beijo a todos aí. Se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.